Bem, nós voltamos aqui com mais uma inacreditável venda pra você. Olha aqui, isso daqui é um Magnavox Turbo Bass. Meu, primeiro, dá um look no visual do aparelho, olha. Com alça, olha que bárbaro. Carrega aqui. Típico daquele aparelho de negão americano, né, manja? Não queria falar, mas negão americano aqui, ele cata isso aqui, enfia na orelha, olha. Faz assim, olha. Fica louco. Olha que ouvido. Cara, absurdo. 120 dólares. O som que isso aqui tem, eu nunca vi. Olha, é que não dá pra você sentir aí. Tem equalizador gráfico. Tem muito volume, hein? Deixa eu ver uma coisa aqui. Olha, é um absurdo. Saída pra, não sei o que, dois decks pra você gravar. Tem um negócio chamado Turbo Bass que ele diminui um pouco. A MFM do Peru. Gostei muito, muito, muito. E é bonito demais. Tem apoio embaixo, super bonito. 120 dólares. Dado, dado, dado. Baratíssimo. Aqui na Coastco, wholesale em Orlando, Flórida. Vamos fazer o seguinte? Vem aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso aqui é um receiver. Você queria saber quanto custava um Teac, um receiver Teac? 160 dólares. Você compra um fera, 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 fera mesmo, olha. Esse aqui me parece que tem 400 watts de potência. Tá? Um MFM amplificador. 160 dólares. Aqui, ó. O M é um conjunto de som. Vem cá, um Pioneer. Dá uma olhada. Completinho. Do jeitinho que você tá vendo aí, ó. Tem um sintonizador de FM, um equalizador, um amplificador, um remote control system. Ah, estéreo amplificador com controle remoto. Dois decks e um disc player. Tudo isso com as duas caixas Pioneer que você tá vendo aí do lado. Olha lá, ó. Olha que bela caixa. 900 dólares. Tá aí. Entregue diretamente na sua residência. inteiramente grátis. Ah, que bom que fosse, né? Não dá. Tá aí. Costo com Rolceio. Voltamos já já, hein? Segura aí.